Comentário de Fabiano Baldasso, América Mineira e Grêmio. Acho que as pessoas que estão em casa, elas têm que ter consciência de uma coisa. Nós estamos aqui estabelecendo considerações críticas a um Grêmio que ganhou o jogo. E tem alguns que dizem, pô, ganhou o jogo e tal, o próprio Renato. O contexto do Inter não é diferente. Daqui a pouco tem um dirigente dizendo que não dá para fazer terra arrasada. Todos nós aqui, nós somos cronistas experientes. Nós vimos o Inter e o Grêmio ganhar todos os títulos possíveis. A nossa régua, ela é muito alta. E ganhavam com menos investimentos. Com menos investimento e com muito mais dificuldades. Sem ter 100 mil sócios. Então, assim, a régua é altíssima. E eu não vou abrir mão, enquanto eu estiver vivo, de cobrar o Inter e o Grêmio, que estejam no topo e brigando por tudo e sempre minimizando erros. Inter e Grêmio, neste momento, você sabe por quais títulos o Inter e o Grêmio estão brigando neste momento? Nenhum. Nenhum título. Eles não estão brigando por nenhum título. E isso vai ser motivo de crítica todos os dias aqui nesse programa. Eu consigo falar sobre o Soares que o Grêmio é o Soares. O Grêmio de 2023 é o Soares. O Bagé faz uma referência que não é para diminuir o restante do time do Grêmio, que tem até bons jogadores. Eu, por exemplo, acho vijaçante um jogador aço. O Grêmio tem outras peças. O Grêmio, se tu tirar o Soares e começar o ano que vem com o grupo que tem com o Soares, o Grêmio não vai ganhar nada e o Grêmio vai constar como mero coadjuvante nas competições. O Grêmio não vai conseguir contratar um Soares no ano que vem. Mas o Grêmio vai precisar contratar, para substituir o Soares, um centroavante bom, que não vai ser nem próximo do Soares, e mais pelo menos duas ou três peças ofensivas de qualidade. Para substituir o Soares, eu preciso de três caras. Eu preciso de três caras bons para substituir o Soares. Vou tentar manter a calma para tratar dessa manifestação. É claro, hein? Mas eu queria dizer algumas coisas. Bisol, a quem eu tenho o maior respeito, é um grande colorado. Não é que é terra arrasada. Não é que não dá para fazer terra arrasada. A terra está devastada por essa gestão. Devastada, não sobrou nada. Caiu um meteoro, uma bomba atômica na terra. Não tem mais terra, não é arrasada. Ela está devastada por essa direção, que só faz o internacional passar vergonha. Em determinado momento da resposta, na sequência, tu dissesse o seguinte, se não tivéssemos a expulsão, estaríamos em condições de jogar de igual para igual com Curitiba. Ele disse isso. Ele disse isso. Com o time virtualmente rebaixado. O mesmo Bisol, que antes mesmo do presidente Marcelos, disse no Twitter uma vez, estamos no caminho certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês todos da gestão do internacional. O mais digno que vocês poderiam fazer neste momento, já que estamos em época de campanha, para mim seria a maior bandeira de campanha de todos vocês. É vocês chegarem em público e dizerem o seguinte, olha, nós fizemos tudo errado. Mas nós achamos que aprendemos. E queremos que vocês nos deem mais uma chance, para nos três anos seguintes, a gente tentar acertar. Vocês aplicarem esse cachorro de que não tem terra arrasada, de que estão no caminho certo, de que o Inter precisa ter 11 contra 11 para jogar de igual, para um time rebaixado no campeonato brasileiro. Vocês estão desrespeitando a história do internacional. Parem de nos fazer de palhaços. Parem de vir a público depois de um jogo como o de ontem, para reclamar da arbitragem. E não bastasse esse vexame, ainda lançar uma nota no dia seguinte. Pelo amor de Deus, vocês têm um técnico que não sabe ler jogo. Vocês têm um grupo ruim que o detene a primeira opção. Vocês fazem tudo errado. Vocês contratam errado. Vocês não fazem grupo. Vocês destruíram a base. Vocês não pagam a dívida. Vocês fazem tudo errado. E vocês querem me pedir para não fazer terra arrasada. Eu não sou palhaço. Que saudade que eu estava disso. Cinco pessoas eu quero ver se inscrevendo lá na BetChat para ajudar o ADM. Vai naquele link, faz o cadastro bem rapidinho e comenta que eu quero te dar uma atenção especial.